Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera, e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre Santo Ambrósio, o apóstolo da amizade. Mas antes de falar desse grande santo, já quero te convidar a deixar o seu curtir nesse vídeo e a se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, e a fazer comigo esse momento de oração inicial em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves, adoro-te com profunda reverência, e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo Ambrósio nasceu na Alemanha em 339. Ele pertencia a uma família muito cristã e piedosa, e os seus irmãos fazem parte dos santos que a igreja apresenta a Deus. Marcelina, que foi uma virgem consagrada, e Sátiro, um leigo piedosíssimo. Ao ficar viúva, sua mãe se mudou com seus três filhos para Roma, e ali essa família tão católica recebia a visita do Papa Libério, que foi quem colocou o véu em Marcelina. Apesar disso, até os 35 anos de idade, Santa Ambrósio, que foi formado em retórica e direito, e que já tinha governado Milão e outros lugares, ainda não havia recebido batismo. Em 374, quando o bispo de Milão morreu, Santo Ambrósio foi até lá e fez um discurso procurando apaziguar as disputas entre os católicos e os arianos, e por conta do seu zelo, em tal missão foi aclamado bispo de Milão. Ele hesitou por não ser ainda nem batizado, mas por uma semana de insistências, ele compreendeu que se tratava de um chamado de Deus, e assim recebeu o santo batismo, se tornando membro da igreja, e pouco depois, os outros graus do sacramento da ordem. Como não havia se preparado com longos anos de estudos de teologia, já que sua formação era outra, Santa Ambrósio se debruçou em estudar as Sagradas Escrituras e a doutrina católica, não com a intenção de um simples acúmulo de conhecimentos, mas de uma forma profunda, meditando e vivendo o que estudava, fazendo de tudo isso um assunto para falar com Deus através de longas horas de oração. Dessa forma, reconhecendo que é, da intimidade com Jesus que pode surgir o verdadeiro apostolado, Santo Ambrósio cativou almas para o Senhor pelas suas penitências e por meio das suas magníficas pregações. Uma dessas almas foi de Santo Agostinho, que interessado inicialmente na retórica do Santo Bispo, foi batizado por ele e acabou se inebriando de amor por Cristo. Aos 60 anos de idade, em 397, Santo Ambrósio, um doutor da igreja, que pregou corajosamente sobre a encarnação do Verbo Eterno, entregou a sua alma a Deus. É interessante refletirmos sobre uma de suas frases, que é um exemplo para nós de como devemos viver com fidelidade esta vida, nos preparando para um encontro definitivo com Deus, esperando pela eternidade. Não vivi de tal modo que tenha vergonha de continuar vivendo, mas não tenho medo de morrer, porque temos um Senhor que é bom. Com a vida de Santo Ambrósio, podemos ver também como é maravilhoso o plano salvífico de Deus. O Senhor, na sua bondade, procura despertar no coração de todos o seu amor. Mas é particularmente quando somos batizados e fazemos parte do corpo de Cristo, que o bom Deus nos alcança com as suas graças para chegarmos à plenitude do amor, ou seja, à santidade. Que Santo Ambrósio interceda por nós, para que meditando nos mistérios do Senhor, sejamos cada vez mais seus amigos. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curta e compartilha. E se inscreva no nosso canal, segue nas redes sociais e pelo YouTube. E por intercessão de Santo Ambrósio, não se esqueça em persevera.